Nos anos 90, dois colegas criaram um site de locação de filmes. Depois decidiram transmitir os filmes e as séries online. Hoje eles têm um dos principais serviços de streaming no mundo, com mais de 100 milhões de assinantes em 190 países. A inovação está em todo lugar. Chegou a hora de inovar de verdade na educação. Conheça a graduação 4.0 São Judas. Educação do futuro pra você agora. Saiba mais em usjt.br barra 4.0.